Bom, feito o primeiro exercício, vamos agora tentar fazer o segundo exercício. O segundo exercício, ele é bem simples também. No primeiro a gente calculava o raio, e agora a gente quer calcular o perímetro. Eu vou criar uma outra função para calcular o perímetro. E ela é muito parecida com o que a gente já tinha antes. Então, olha só. O tipo do retorno vai ser um double também. Então, vai chamar aqui de perímetro círculo. E ela vai receber como parâmetro também um double, que é o raio do círculo. E aí o perímetro é do tipo double também, porque a gente está calculando tudo com números fracionários. E o perímetro, vou chamar aqui de uma varada chamada per, é de novo, 3.14159 vezes 2 vezes o raio. 2 vezes pi vezes r, né? Então, 2 vezes pi vezes r. E a gente simplesmente faz um return perímetro. E a hora que a gente for usar aqui embaixo, eu vou simplesmente adaptar esse problema que a gente já tinha aqui e dizer o perímetro o perímetro é e aqui ao invés de chamar a função área círculo, eu posso chamar perímetro círculo. Feito isso, a gente já aproveitou. Mas olha só uma coisa interessante que começou a acontecer aqui. Em dois lugares, na linha 11 aqui, né? E na linha 6, a gente está definindo o pi. Duas vezes. Imagina que eu tivesse digitado errado, por exemplo, uma coisinha assim, né? O pi. Então, a gente, quando a gente começa a repetir código, a gente aumenta o número de vezes que aquilo está, né? E aumenta também as chances de causar um problema, porque a gente está copiando o código finalmente, né? Outras coisas. Imagina que eu descubro que esse pi está errado, mas imagina que esse aqui também estava errado. Eu falo, nossa, esse pi está errado, eu corrigi aqui. Mas o outro continua errado. Então, para evitar redundância de código, a gente, toda vez que a gente começa a ver essas coisas repetidas, a gente tenta extrair, encapsular esse código repetido, mesmo que seja uma constante, como o pi, por exemplo, em algo separado. A gente pode, por exemplo, criar uma função que devolve um double, chamada pi, simplesmente. A função pi, ela não recebe nenhum parâmetro, e é uma função constante, e a única coisa que ela devolve é o valor de pi. Então, está aqui 3, 14, 15, 9. E aí, a partir desse momento, ao invés de usar o valor digitado aqui várias vezes, eu chamo a função pi, desse jeito. Como a função pi, ela não recebe nenhum parâmetro, a gente indica isso colocando, abre e fecha parênteses. Não é diferente do que a gente fazia com a função aqui do scanner, né? Para ler entradas e saídas. Então, desse jeito, imagine que eu tivesse digitado errado o valor de pi, desse jeito. Tinha um bug no meu código, né? Tinha um problema no meu código. Basta eu vir aqui, corrigir essa única linha de código, e todas as funções do meu programa, aqui a gente tem só duas, por enquanto, mas imagina um programa grande, com algumas milhares de linhas de código, né? Todos os lugares do programa que precisassem de pi, teriam sido corrigidos de uma vez só, né? Então, o encapsulamento das funcionalidades, ele é importante por causa disso também, né? Você reúne um lugar só a implementação e evita a replicação de erros. Bom, nós temos aqui o cara que calcula a área, o cara que calcula o perímetro, a gente pode testar, né? A gente pode ir para o nosso terminal ali, recompilar o nosso código, rodar e testar, por exemplo, com 1, né? 1 é fácil, porque é fácil de fazer as contas, né? De cabeça que está tudo batendo. Então, tá lá. A área é 3.14, tá certo, né? E o perímetro é 6.28, que é basicamente duas vezes pi, né? Porque o raio é 1, né? Vezes 1 não muda nada. E a gente pode testar com outros valores também, né? Podemos testar com outros valores desse jeito, assim. Então, o que acontece aqui é que agora a gente tem duas funções. No próximo vídeo a gente vai fazer mais exercícios com funções. E agora a gente vai fazer mais exercícios com funções. E agora a gente vai fazer mais exercícios com funções. E agora a gente vai fazer mais exercícios com funções. O que é isso?